Mickey, hein? Sol, praia e garotas Ei Mickey, aonde você vai? Olá Pateta, eu estava mesmo querendo encontrá-lo A Minnie e umas amigas estão esperando na sorveteria, elas querem ir à praia Se há uma coisa que eu sei fazer direito, é ir à praia com garotas Eu também, só que nós não vamos Hein? Por que nós não vamos? É uma reunião só de garotas, vou emprestar o carro pra Minnie, ela vai levar as garotas Xiii, o pneu estourou Foi do seu lado, desce e troca o pneu Por que eu tenho de trocar o pneu? Não precisa resmungar, eu me esqueci de trazer o macaco O que faremos agora? Estamos milhões de quilômetros longe de tudo E a Minnie está esperando Ei, veja, aquele carro não está vindo pra cá? Parece que sim Hanufo! Ei! Calma rapaz, não é preciso passar raspando na gente E eu? Hahaha O que é que vocês querem? Estourou um pneu, você tem um macaco aí? Claro que tenho, por quê? Pra trocar o pneu, a Minnie e umas amigas estão me esperando na sorveteria, elas querem ir à praia Bem, nesse caso não tenho tempo a perder, eu mesmo vou levar as garotas, tchau trouxas Poxa, que sujeira Falou e disse, pateta O Mickey está com o pneu furado e a Minnie e suas amigas estão esperando pra ir à praia Que chance, hahaha Olá Minnie, olá, belas garotas Aqui estou eu, pronto pra ir nadar Hanufo! Mas estamos esperando o Mickey Ele não poderá vir, o pneu dele estourou Por isso ele me mandou em seu lugar Obrigada pela gentileza, mas não creio que você nos deixará usar seu carro Usar meu carro? Sim, o Mickey não lhe disse Íamos no carro dele, mas só nós, garotas É uma reunião só nossa Bem, eu empresto o carro com uma condição Que condição? Se eu for junto Se eu não for, não vai ninguém Você é um presunçoso O que vamos fazer agora? Sei lá, acho que o nosso passeio pifou Esperem, o Mickey está chegando Sinto muito ter chegado atrasado, Minnie O pneu furou E eu estava sem macaco Eu sei O Hanufo contou Ele contou que o fizemos parar na estrada E ele não quis emprestar o macaco? Não Bem, vamos esquecer aquele pilantra Aqui estão as chaves do carro Pode ir à praia agora Obrigada, Mickey Ouçam, garotas Tendo em vista os apuros Por que passaram o Mickey e o Pateta Acho que devemos convidá-los Iupi Finalmente estamos a caminho da praia Enquanto isso Aposto que o Mickey já deve ter trocado o pneu E emprestado o carro às garotas Vou à praia E por acaso Encontro com elas Praia Dourada 5 quilômetros Oh não Oh sim O que faremos desta vez? Sei lá Temos de parar um carro e pedir emprestado o macaco Vejam Aí vem um carro Parece o Ranufo É ele sim Ótimo Agora posso dar um murro no nariz dele Tenha uma ideia melhor Ele pensa que estamos sós Você e o Pateta escondam-se no assento E deixem tudo comigo Ihuuu Ranufo Ihuuu Venham garotas Nada disso Compramos 20 litros de gasolina E queremos gastar até a última gota Você não quer trocar o pneu pra mim? Só troco se você me der um beijo Puxa Como você é forte Prontinho Agora o meu beijo Então feche os olhos Tchau trouxa Belo golpe não Mickey? Genial Minnie Foi melhor do que acertar um murro no nariz dele Gostou da história de hoje? Se gostou Não esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever em nosso canal Porque todos os dias tem uma nova história Que vocês escolham Exatamente Exatenajout